A dependência de cafeína é um pecado? 1 Coríntios capítulo 6 verso 12 declara Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. A Bíblia em nenhum lugar menciona a cafeína. Então o assunto do vício em cafeína não é abordado diretamente na Bíblia. Tudo o que pode ser feito é tomar os princípios bíblicos que se aplicam a ser viciado em qualquer coisa e depois aplicar essas verdades ao vício em cafeína. 1 Coríntios 6 verso 12 é provavelmente a escritura mais aplicável. Embora o contexto esteja lidando com a imoralidade sexual, as palavras de Paulo claramente vão além da imoralidade sexual quando diz Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Semelhante à gula, o vício em cafeína é algo sobre o qual os cristãos são frequentemente hipócritas. Os cristãos são rápidos em condenar o vício em álcool e tabaco, mas tendem a ignorar outros vícios mais socialmente aceitáveis, como comer em excesso e cafeína. O álcool claramente pode ter efeitos mais perigosos sobre o comportamento e pode ser prejudicial à saúde quando consumido em excesso. O tabaco é prejudicial à saúde mesmo em pequenas quantidades. A cafeína, em quantidades razoáveis, não é excessivamente prejudicial à saúde ou viciante. A cafeína, em quantidades excessivas, é tanto prejudicial à saúde quanto viciante. É errado tomar uma xícara de café pela manhã para ajudar você a acordar? Não, claro que não. É errado ser tão desesperadamente dependente do café que você não pode funcionar de manhã até ter tomado a sua xícara de café? De acordo com 1 Coríntios 6, 12, a resposta tem que ser sim. Não devemos ser viciados em nada. Não devemos nos permitir ser dominados, controlados, escravizados por nada. Isso certamente inclui a cafeína. Quando consumida com moderação, a cafeína não é um pecado. Tornar-se viciado e dependente de cafeína é quando se torna uma questão espiritual e um pecado que precisa ser superado. Em nosso site você encontrará muitas outras perguntas. Se esta resposta lhe ajudou, se inscreva em nosso canal e fique por dentro de todo o nosso conteúdo. Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família e até o próximo vídeo. Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família